Não fala em casamento, não me pede compromisso Tá sempre a mim, espera do jeitinho que eu preciso Não usa telefone e demora se arrumar Amiga ela não tem pra fofocar e me conspirar Não uso WhatsApp, Facebook ou Instagram Só na hora que eu quiser, faço chegar amanhã Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel a putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel a putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel a putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel a putaria, eu tô com ela todo dia Não fala em casamento, não me pede compromisso Tá sempre a me esperar do jeitinho que eu preciso Não usa telefone e demora se arrumar Amiga, ela não tem pra fofocar, me conspirar Não usa o WhatsApp, Facebook ou Instagram Sai na hora que eu quiser, pocho, chega amanhã Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria, tô com ela todo dia Eu amo a putaria, eu sou da putaria Sou fiel à putaria Vai! Chegou os polêmicos! Swingera gostosa! Os polêmicos! Se joga! Vai! 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 Vai!